E meus amigos, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado Alante, é o seguinte rapaziada, hoje nesse exato momento estou aqui com o meu aviãozinho de controle remoto, velho eu comprei esse avião, mano não, ele voa ainda tá, eu comprei sabe o que que tá escrito aqui ó, this plane is flying, o que que significa? avião de controle remoto rapaziada, eu comprei esse avião aqui ó, que ele voa tanto no céu, tanto quanto na água, tá ligado? mano, ele é um avião tão especial, mas tão especial, mas tão especial, que ó, mano deixa eu virar ele aqui pra vocês ó, ele pousa na água e ele também pode estar na água e também tipo voar da água, tá ligado? ele é um avião muito louco e faz muito tempo que eu comprei ele, só que ó, puxa aí, puxa aí, puxa aí, ele veio todo, todo, todo desmontado rapaziada, olha o tamanzão dele, mano, ele é muito grande, mano, mano, eu comprei um grande avião, olha o tamanho desse avião aqui, velho, nervoso, ó a cara do Gab, mano, eu só tô montando esse aviãozinho agora rapaziada, por causa desses meninos aqui, porque eles querem montar esse avião, e velho, eu não sabia, nunca usei, é novinho, lacradinho, então gente, a gente... Puta, mano, eu acabei, ó, sai daqui, dá sacana, ai meu Deus, mano, eu já comprei esse avião já faz algum tempo rapaziada, e a gente vai montar ele hoje, você tá louco, velho, olha que avião lindo, velho, mano, ele é muito grande rapaziada, ele fica mais ou menos nesse tamanho aqui, ó, coloca uma asa de cada lado, ô, ô, e essa aqui é daqui, ó, olha o tamanho dele, mano, é gigantesco, mano, coloca aqui, tem um buraquinho, ó, olha aqui rapaziada, é bom, hein, é bom, hein, mano, eu acho que tem que, ele é a bateria, é, né, ele é a bateria, vai ter que colocar a bateria pra carregar, tem que colar, colar? Com o que? Com cola? Olha, veio, veio todos os apetrechos, cadê o Manoelso? Ó, eu vou colocar a pilha, que é a única coisa que eu sei fazer, vamos abrir aqui, deixa eu ver aqui, aí rapaziada, tá, pô, vai ter que comprar uma caixa de pilha, mano, olha isso aqui rapaziada, tamanhozão do controle, vamos fazer ele funcionar então, vamos montar aqui o grande aviãozinho, e mano, vamos ver se ele vai voar, rapaziada, de verdade, eu não vou deixar nem meus amigos chegar perto desse avião aqui, nem se eles querem, tá ligado? Porque, mano, é muito frágil, e o Renato, ele é perito em destruir aviões, então deixa quieto, vamos montar, vamos tentar voar ele, se põe ele no fogo ele queima, ah, pronto, aí rapaziada, tá terminando de montar já, e aí, não, 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 você nem encosta no descontrole, deixa ele for, Renato, do seu, ele decide, se, brigar todos os meus brinquedos, né, demorou, vou lembrar disso, mano, brincava com seus brinquedos, você destruía antes de brincar, que merda que eu não fiz, olha que boa, culiado, é assim que vira, é, mas não fica mexendo muito não, porque senão vocês vão quebrar, é mesmo, é mesmo, vamos parar de mexer, deixa só o Gabs mexer, porque o Gabs é o único cara sensato, vamos ver que você vai pegar fogo então, nossa, tá aquele, mas sabe se o dele não tinha que ser na frente, porque ele vai mandar de reda aí, lógico que não, é só acelerar pra frente, ô, sabia que ele pousa na água e no chão? se você, se você colocar as rodinhas, ele pousa no chão, se você deixar ele sem rodinha, ele é tipo um jet ski de baixo, aí ele pousa na água, eu vou jogar, eu vou brincar, eu acho que a primeira ele mergulha e nunca mais aparece, eu acho que essa frase é importante, essas coisas, tem que abrir minha cócara aqui, eu não tô conseguindo, meu Deus do céu, você toma uma vacina, Renato, é do outro lado que abre, Ele quebrou o feixe da cócara, imagina o que ele vai fazer com o avião de estômago de sopor, por que eu entrei e roda? Olha o que ele pega a minha caixa, mano, o Renato não vai desistir pro meu carrinho, eu vou viver em vidro, mano, ó, cuidado, ó, esse aqui tem que tomar cuidado, são os pneus, são os pneus, ó, os pneus eles rodam certinho, ó, o bagulho mexe tudo, mexe, é, é tudo controlável, tá, Léo, o que? É pneus, pneus? Não, pneus, é verdade, pneus? É, pneus, ó, e o que que você tá fazendo agora? Ai meu Deus do céu, tá tendo um terremoto, o que que você tá fazendo? É pincel ou pincéis? Vou misturar a cola agora, tem que fazer a sua? Para de ficar mexendo aí, ó, vamos ver, ó, todo mundo agora? Vai, 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 o que que você tá fazendo? Para de mexer, ah, tá chato, deu, 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 tá bom, Olha, agora não é passo na rodinha? Não, esse aqui é na, que rodinha? Eu tô entendendo, olha onde que é a asa, caralho, tira as asas aí, as asas tem que colar as asas, tem, ué, mano, vamos montar aqui, gente, senão ela sai, ó, que o desafio do vídeo de hoje é montar isso aqui, olha aqui, que lindo, mano, se saiu o motor, o piloto tá doido, não, tem certeza que foi feito para colar esse bagulho? É, não, ele veio até a colinha junto, ó, a cola já veio, é, olha o manual aqui, ó, achei que vocês pegam um super bom, a gente tava colando, velho, tá louco, olha aí, mano, que bonito, olha isso aqui, que bonito, rapaziada, mano, vai ficar perfeito isso aqui, eu vou fazer tudo sozinho, como vocês estão vendo, você podia arrumar nove pilhas para a gente, né, cidadão? Ah, o funcionário dos funcionários, ah, eu fui só funcionário por três dias, e eu queria ser por meia hora, tá ligado, é, passa aí, passa aí, ó, mano, vamos montar, coronado, o Gabi falou uma coisa muito boa, vai lá no meu quarto, pega essas pilhas aqui pra gente, essas nove pilhas? nove pilhas, valeu, vamos fazer o grande avô, o grande avô, avô, legal, né, o quê? vai ser nervoso, olha aqui a montagem, ó, é anfíbio, olha, bora? o que é anfíbio? não, isso aqui é um avião, vai, pousa na água, pousa, isso que eu disse, você falou que era anfíbio, anfíbio é cachorro, é bicho, animal, tá escrito aqui, tá escrito aqui, é uma vida anfíbio, gente, do seu olho aqui, um lado já tá montada a asa, você vai lá, você vai lá gravar agora, boa, não vai ficar gravando pro seu canal, eu e o Gabi, não, 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 eu vou ficar aqui com vocês, não, é pra voar, né, é pra, é, é, é o intenso, é porque eu comprei ele pra voar, se não voar não vai voar, aí se voou, mas voa sim, olha, todo mundo curioso, tudo curioso aqui, deixa eu te dar uma vartinha? não, não, se o, se o, o Thiago, o Renato, coronado, ninguém, vai te dar uma vartinha? não, aí, jumento, parei pra você não passar lá, você vai longe, Boquinha? você vai longe? deles, ali é ele aqui ó, Thiago vem ver o meu grande avião, isso aqui é um tipo de brinquedo, que não se dá na mão de ninguém pra brincar, lógico que não, olha, esse aí é dos meus, bate Thiago, deixa meus amigos brincar, não tem esse vídeo, não vai existir, esse vídeo não vai existir, e olha o que ele tá deixando fazer manutenção, não, o Gabi é bom mano, caralho, que legal hein, nervoso, esse aqui é aquele que pousa na água, pousa, ele é igual o Renato falou, é cachorro, ele falou, é um fibro, é o mesmo barulho de verdade ó, o Thiago tá sabotando, para de coisar, vai quebrar, não, é o mesmo barulho no avião de verdade ó, tá bom, legal, tá bom, tá, entendi já, pode, entra aí dentro, rapaziada, agora vai ter um grande campeonato, caçadores de lenda, gente, eu confio em vocês, eu confio em vocês, mano, deixa eu voltar aqui ó, não, você vai voltar, ele já vai todo alto, não, desmicar, igual o Pipa, mano, eu confio em vocês, tá bom, pode deixar, eu vou lá, já eu volto hein, rapaziada, pode pôr um rato ali, nossa, é verdade, o que vai ficar pilotando, go home, Lily Street, como chama, Pipi Street, Strut Little, mano, então na hora que eu voltar, esse avião vai estar pronto, em 3, 2, 1, e mano, se liga no meu aviãozinho pronto, que esses mecânicos aqui, vai dar um jeito agora ó, aí rapaziada, ele vai testar o avião agora, e vai explodir, vai acelerar ele, vai embora tá, dá pra ver o corre, acelera que ele vai vir pra cá agora, isso aí não vai voar não, achei um medo, não, não, você se vira, dá aqui então, no ar, tá entrando água, tá só aceleradinha só, só um turbinho, dá um turbão, tudo velho, só pra ele dar um, ó, grava aqui, deixa eu segurar ali, grava aqui, ó, não, 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 vai afundar isso aí, vai entrar um monte de água, já, eu fui enxergar bem, você fecheu, fechei, nossa, isso aí não vai voar não, vai voar mesmo não, aí Leon, montado tá, agora só falta, dá um acelerão assim, deixa eu ver se é forte, calma aí, deixa eu segurar aí, vai cá, aí, aí, vai, vai, será que vai voar? vai, não, vai, eu não vou subir esse B.O., não, ó, dá um acelerão aí de novo, olha, de barco em barco, e meus amigos, meu aviãozinho, está montado, e velho, agora, chegou o grande momento, de eu testar ele, pra ver se ele pelo menos, vai dar uma levantadinha de voo, tá ligado, mano, eu não tô nem acreditando que ele tá montado, Gabi, você é o gênio, Gabi, moleque, você dominou, hein, velho, você tá maluco, não, isso aqui é o que já tá ligado, ó, é só sair voando, é só voar, rapaziada, você é louco, você é louco, rapaziada, mano, vamos testar ele agora, mano, eu tô muito empolgado, repousa na água, Léo, como eu tenho bastante experiência, eu vou iniciar, não, vem cá, não vou, não, ó, esse vídeo aqui é eu realmente voando com eles, senão meus amigos vão quebrar, gente, se ele sobreviver hoje, eu deixo vocês desencarem, tá bom, vem coronar, vem coronar, vem, corre, corre, bom, rapaziada, então tá aqui, mano, eu tirei a thumb desse vídeo, antes, antes de quebrar, antes que aconteça o pior, mas eu não quero que aconteça o pior, sabe por quê, mano, esse aviãozinho aqui, ele custou pra mim, uns mil e quinhentos reais, e mano, eu de verdade mesmo, eu quero levantar ele, pousar ele, eu quero tipo assim, levantar ele, pousar ele no lago, tá ligado, eu quero mano, de verdade, aproveitar meu brinquedo, então mano, eu vou tomar bastante cuidado com ele, não vai ser um vídeo, sai daqui moleque, tudo quer brincar, se eles vão quebrar, tá ligado, eu acho que eu vou colocar ele aqui no chão, eu acho que é melhor segurar na mão, porque ele tá sem rodinha, ah, mas ele tem essa parte de edição aqui embaixo, ah, mas vai ralar ela, ah, vai começar na grama, não entendi, não, na grama, vamos ver se ele vai voar, rapaziada, não sei se ele voa, olha aí ele voando rapaziada, olha ele pegando pelos tais, ué, mas não tá fazendo lugar, voando não, ligado, ah tá, falei ué, tô louco, tá, porra, ergue a asa, meu Deus do céu, Leonardo, como que eu faço ele subir, você tem que subir a asa dele pra cima, eu já sei o que eu faço, e se eu fazer ele de um altinho, se você não ergue a asa assim, ele vai cair do mesmo jeito, aqui ó, ergue, ai meu Deus, esse baguizinho aqui ó, esse flag, ele tem que erguer pra cima, pro avião decolar, deixa eu ver, esse daí mesmo, pra cima, tem que erguer mais, tem mais botão? deixa eu tentar ver, pera aí rapaziada, tamo testando agora, vamos ver, ele só não saiu do chão, deixa eu jogar ele, deixa eu jogar ele, ah é pro lado ó, isso é pro lado, é pro lado, ah não, pro lado ele, ele vira pro lado, cara, misericórdia, ó, é porque ele tem essa função também aqui ó, vou deixar no meio, vamos ver, mano, vamos ver, não sei rapaziada, vamos ver se vai voar hein, vai, acelera tudo, corta a embreagem, você sabe que esse aqui é o pra cima, se você puxar pra trás, ele vai levantar, será né, é, é, assim ele sobe, meu Deus do céu, ele caiu, eu tô com medo, você comprou um aviãozinho, parece um carrinho, chega só anda no chão, mano, será que vai dar certo? o que é que eu dirijo? eu tô jogando ele, mano, você tá jogando? não, aí, vai acontecer igual o Renato Garcia, mano, ele tá fazendo muita força pra baixo, é por causa do flag, o flag tem que subir, ai meu Deus, vamos até brincar, mano do céu, será que tá certo? só, só dá aqui em cima e joga assim ó, vem aqui ó, meu Deus do céu, mano, vai, vai, tem que ser agora o mundo, vai, 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 lembra, todo, ah não, mano, ah não, 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 só sai isso aqui só, não, fiado, não, olha aí embaixo, deixa eu ver embaixo, auditor volta, o replay, adeus, chego, chegou lá, ah, 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 quebrou o bico de concreto, que acidente, velho, meu Deus, ah, meu Deus, agora não é mais barco, você não viu o que ele fez, olha aí, cadê a tampinha daqui, quebrou o barco, acidente, por que você não colocou para jogar, não, mas não olha para jogar, ele foi burro, tem que decolar no lago, só, é, você põe na água e decoa, e faz ele decolar, na monta aí você pega as manhas, depois que você consegue fazer assim, jogar no controle, tem seu ver, caramba, que pancada, olha isso aqui, mano, estou chateadaço, rapaz, não estou achando, nem acho legal, mano, olha a pancada, será que é no lago que faz isso, mano? É, pega os pedaços, ele vai colar, rapaziada, vamos fazer o avião voar, pelo menos a gente montou ele, eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou tentar restaurar essa parte aqui, eu vou fazer igual ele falou, vou subir o avião no lago, para ver se vai ir, demorou? porque eu acho que ele precisa de velocidade, velocidade, velocidade de ir, eu acho que não é só acelerar e ele vai subir, tá ligado? Eu acho que ele precisa de espaço, mano, Tiago, sabe quem vai saber isso aí? Deu ruim já, o Renan, mano, bateu bem nessa quina aqui, desbagaçou tudo, Tiago, vem ver, mas eu vou subir no lago agora, eu acho que no lago vai dar certo, porque, ah, sei lá se vai dar certo, mano, é isso rapaziada, mano, eu paguei R$1.500 nesse negócio, que ele tem que voar, mas eu acho que igual ele tinha falado, olha, não quebrou a asa, feito antes, dá uma estudada, dos botões antes, só isso, ó, deixa eu ver, ah, tá solando, não, não vou tossar ele assim, que ele vai cair, vai quebrar, ó, tem que estudar ali os botões, tipo, normal, mas ele precisa de velocidade, eu acho que se eu colocar ele na água, olha o que aconteceu, bateu bem aqui nessa quina aqui, Tiago, que azar, cabeça, ó, eu vou tentar mais uma vez, mas eu vou tentar, fica vendo, Tiago, ó, olha o que ele faz, ó, ó, eu acho que na água, ele pega a velocidade e sobe, isso não é, tá cá, eu fiz isso, foi o que fiz, não é, isso quebrou, entendeu, rapaziada, é aí, nossa, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like, se inscreve no coração, se você não for inscrito, assiste o vídeo que não vai fazer na água, valeu, a bola, fui! 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 Fui!